Dez computadores que foram substituídos por outros mais modernos foram doados pelo Tribunal de Justiça à Capitania dos Portos de Alagoas. A sessão oficial dos equipamentos aconteceu na presidência do TJ. Foi um esforço do Tribunal que nós temos uma deficiência, todavia, diante do compromisso já assumido desde a gestão anterior e houve esse apelo por parte dos embajadores Zé Carlos, e a gente fica muito feliz hoje em poder estar fazendo essa doação de dez computadores que, como disse o comandante, certamente irá ajudar muito os trabalhos desenvolvidos pela Marinha de Maceió. O capitão dos portos de Alagoas destaca a importância da chegada dos computadores para facilitar o trabalho e melhorar o atendimento à população. Uma solicitação que foi feita ao desembargador Malta Marte é que, numa oportunidade em que houvesse uma renovação das máquinas aqui do Tribunal, que se houvesse essa oportunidade, que pudesse fazer a doação para a nossa capitania, já que o nosso trabalho lá na capitania, basicamente, é em atendimento ao público. Então, com essa renovação dessas máquinas, com certeza a gente consegue prestar um apoio, um atendimento melhor à população alagoana. Obrigado. 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 Obrigado.